Fala pessoal, João, tudo beleza? Fala, André, tudo bem? Mais um vlogzinho hoje respondendo a uma pergunta muito interessante que eu creio que é a dúvida de muita gente aí de casa. Tá todo mundo atrás de quando vai ter mais estoque, quando vai ter coisas. Então deixa o teu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e ative o sininho. Se tu não ativar o sininho, bota pra despertar aí, porque todo dia tem vídeo no canal Chipiarte. Todo dia. Tem um vídeo, dois ou três, então é um Kinder Ovo. Fevereiro vai ter três vídeos. Então aí ó, vai ser de manhã, de manhã e de tarde. Então tu chega da noite do trabalho, canal Chipiarte e olha os vídeos todos. Vai ser o primeiro canal do Brasil a fazer mais de 24 horas por dia, entendeu? Sim. Duas lives simultâneas no mesmo canal. Olha, loucura total. Vamos lá então. Pergunta de hoje aqui do Silvercrawl Extreme, cara. Acham que vai demorar muito para estabilizar o estoque de GPUs, cara? Na verdade a gente não acha, a gente tem certeza de algumas coisas já, né? Algumas coisas, a gente tem. Algumas coisas, a primeira certeza que eu tenho é que quem acompanha o canal da Chipiarte e segue os nossos ensinamentos, os nossos dogmas, as nossas dicas, tá com a palaca de vídeo já. Já comprou. Isso, já economizou muito dinheiro. Quanto mais você esperar, mais caro você vai pagar. Eu falei no final do ano passado, eu falei assim, cara, o que eu vejo para 2021? Eu vejo que, assim, todo começo de ano, a gente já tem empresa há 10 anos e todo começo de ano falta hardware. O normal já. Normal já falta hardware, tá? Por quê? Porque ali, dia 5 de fevereiro, se eu não me engano, começa o ano novo chinês ou 15 de fevereiro, uma coisa assim, e vai durar um mês. Então, a China para, as fábricas geralmente param por 30 dias direto, tá? Eles param por 30 dias. Faz uma férias lá, o povo lá se reúne, fica a família, não sei o que eles fazem. Mas eles param de trabalhar por 30 dias. Portanto, não sai hardware, não sai nenhuma importação, gera um gargalo. Mas, André, você está falando de fevereiro, nós estamos em janeiro. Mas tem aquela venda de final de ano. Começando sempre falta alguma coisa de hardware, tá? Nós já temos fornecedores fazendo o quê, João? Tem fornecedores fazendo pré-venda. Ontem eu recebi uma pré-venda, assim, porque eu estava com o meu celular bloqueado. Deu pré-venda, deu nó! Jurei que eu vim para uma 3060 para comprar já, né? Para fazer uns testes e tal. Claro. Porque isso é pré-venda de uma coisa nova. Por lá, vieram a pré-venda de 1660 Super para metade de fevereiro. Então, daqui a um mês, comprar agora, vai chegar daqui a um mês, estão fazendo pré-venda de 1660 Super. Então, vamos lá. Os fornecedores já estão fazendo pré-venda de placas de vídeo para um pouco mais de um mês do dia de hoje. Hoje é dia 15 de fevereiro. É um mês. Daqui a um mês, já tem pré-venda sendo feita agora para o pessoal ter que comprar agora e garantir. E aí, não tem preço e dólar que influencia. Tu vai comprar agora, vai pagar depois. É aquela coisirada toda. Então, tipo assim, galera, vai faltar hardware agora. Vai faltar mais ainda. Já estava ruim. Já estava ruim? Vai continuar faltando. E nós já viemos falando isso há tempo. Quem segue nossos ensinamentos, nossas dicas, a gente fala, vai faltar memória, vai faltar HD, vai faltar não sei o que lá. O mercado de placadinho vai voltar quando é normal. Olha só, vamos lá. O que eu imagino? Me corrija, me dá teu espetáculo se tu achar que daqui a pouco tem uma coisa a acrescentar. Quando eu acho que os estoques vão voltar ao normal? Na verdade, é uma coisa até meio simples de se pensar. Agora já começou a vacinação em diversos países do mundo, do vírus de origem desconhecida. Começou aí essa vacinação e as pessoas vão começar a ter imunidade, aquela brincadeira toda. E aí as pessoas vão começar a trabalhar, seja em qualquer país do mundo. Porque não adianta só a China voltar a trabalhar ou só o país tal voltar a trabalhar, sendo que as economias dos países, elas dependem dos outros. Tem algum minério de ferro que vem de lá, tem uma coisinha que vem daqui, tem umas pessoas que a gente importa em outros lugares. Tem algumas coisas que... Então, olha só, vamos lá. Depois que começar essa aura de negatividade, começar os países a serem vacinados, eu vejo que vai demorar... Chutando assim, João, chutando aquele cenário maravilhoso, chutando aquele cenário patrulha canina. Lindo, maravilhoso. Tá ligado? Chutando o cenário My Little Pony, cara. Depois que não se falar mais disso, que isso for um problema do passado, seis meses, eu vejo, pra começar a ter placa de vídeo. Porque o que acontece? Quando a China voltar a trabalhar... Vamos pensar que a China vai voltar a trabalhar daqui a um mês. Assim é todo vapor. Tô falando aqui, João. Março. Tô falando que em março. Lá em março, quando eles voltarem a trabalhar, eles vão voltar com aquele ânimo renovado, entendeu? E o pau vai pegar. Pessoal, quando a China começa a produzir as coisas, eles começam a mandar primeiro pros mercados onde tem mais importância pra eles. Desculpa, cara, mas a América Latina não é um lugar importante. Nunca foi. Nunca foi e nunca vai ser. Por quê? Porque vocês já viram. O CEO da PCS veio aqui e falou, cara, eu vendo uma cadeira no Brasil, eu vendo uma cadeira no Brasil, custando proporcionalmente três a quatro vezes mais caro do que eu vendo a mesma cadeira nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos eu venho três vezes o lucro que eu venho vendendo a mesma cadeira aqui no Brasil. É. Então, tipo assim, primeiro eles vão fazer as placas pra mandar pra Europa, vão fazer placa pra mandar pros Estados Unidos, vão fazer placa pra mandar pra Austrália, vão fazer placa pra mandar pra... Pra deixar esses estoques desses países renovados primeiro, porque lá onde eles têm a maior lote de atividade. A hora que tu começar a ver estoque de empresas americanas sobrar, Amazon lá, começar a ter no site, Amazon, New York. Tu acompanhou uma semana e ainda tá disponível, daí tu pode esperar que daqui talvez uns 20, 30 dias vai ter no Brasil. Começa a pipocar alguma coisa. 40 dias chutando o óleo. É, mas eu também acho, creio que vai ser um meio ano mais ou menos, sei pra... É, então tipo assim, algumas fabricantes de hardware já falaram que agora em Q1 não vai ter estoque. Q1, no caso, é o primeiro quarter do ano. Divide um 12 vezes 4, dá 3? É, 12 vezes 4, 3. É isso aí, 3. Então tipo assim, janeiro, fevereiro e março, coisa que nós já falamos. O André já vem falando nas lives, e coisa lá daí, desde o ano passado isso. Primeiro quarter não vai ter nada. Começa do ano, e na verdade, nunca tem... Não é que agora tem um... E tem empresas que não tinha parceria, que ficaram Q4 inteiros sem produto, e agora provavelmente Q1 ainda. Então tu imagina, empresas aí com 6 meses sem produtos, que chega, mas é aquelas migalinhas de coisas que chegam. Teve fabricantes gigantes, eu não vou citar até aqui, porque a pessoa que passou pra nós, passou meio que a parada em off, mas nós temos aqui fábricas gigantes, cara, de marca triple A, de marca top de linha, que os caras falam, que eles literalmente não tem uma paradinha pra vender, não tem nada. É, chegou sempre, me falaram assim, não adianta eu te mandar, porque não tem pra vender? Tipo, o que que adianta? Porque o nosso interesse também, quando a gente recebe um produto, é pra ver se é legal o negócio, eu compro pra vender pros nossos clientes também. Assim como vai ajudar outras lojas a vender. Sim. Mas ela disse, não tem lógica ficar criando conteúdo e não ter produto. Entendeu? E exatamente, então, certos. Tipo, assim, não tem lógica, né? Tu vai criar produto, fala assim, nossa, olha esse produto que você não pode comprar, parece as placas da NVIDIA, parece nós. Ano passado, a gente parou bastante com o teste, por quê? Porque elas não tinham PC pra vender, elas não tinham nada, então agora vai começar a voar. Não, e nem aquela questão de, tipo assim, mas por que vocês não fizeram teste igual pra ganhar view no YouTube? Não anima, não anima, não dá tesão, não dá tesão, não dá vontade de tu trabalhar e fazer um teste, às vezes, um teste rápido, tudo bem, mas um teste demorado, não sei o quê, e nós tivéssemos em casa, não tem o espaço que a gente tem aqui, de botar uma bancada lá, puxa pra cá, não sei o que lá. Se eu tiro uma coisa daqui, eu tenho que tirar... Se focar 100%, bate a porta, chama a grito. Criança pegando fogo, cachorro cagando na... Ah, velho, eu vou te contar, cara. Mas assim, cara, assim, Q1 não vai normalizar. O pessoal vai voltar a trabalhar no final de Q1 e aí tem que torcer pra até o final de Q1. Uma boa parte do planeta já tá imunizado, já tá vacinado, né? E aí pro pessoal voltar a trabalhar todo o vapor, então tipo assim, cara, eu vou dar real. Mês 9, eu nem sei qual que é o mês 9. Setembro. Setembro? Caraca, tu sabia de cor isso? Faz aniversário em setembro, né? Faz aniversário em setembro, né? Eu nunca sei, junho, julho, pra mim é tudo a mesma coisa, tá ligado? Eu não sei, eu não sei, pra mim é tudo um grande período de tempo. E isso aí vai influenciar muita coisa, essa falta de estoque que vai piorar, então vocês se preparem. Porque eu mostrei pro André o custo da pré-venda da 16,60. Isso que eu falo, cara, eu não, assim ó, eu acho, eu não quero desanimar ninguém. Vai ter um vlog sobre preços pra vocês. Eu não quero desanimar ninguém, mas o Jonathan mostrou o número pra mim, eu falei, cara, dá pra comprar uma 20,60 com esse valor ganho. Dá pra ver. Dá pra ver. Eu não acreditei, eu falei, o Jonathan vive fazendo essa parada comigo. Vocês não conhecem, o Jonathan é o maior, faz várias traquinagens aqui dentro, ele mostra as paradas só pra ver o puto e eu fico bravo e eu fico gritando por uma hora e 45 minutos aqui. Sem parar dele. E todo mundo fica rindo de mim, eu fico quase, eu vou ganhar um derrame um dia aqui dentro da loja aqui, cara, isso é culpa do Jonathan. Entendeu? Porque aí eu vejo... Tomar que ganha em casa, tá dando a culpa na minha então. Não, mas em casa tu não me manda essas paradas aqui que tu me mostra esse negócio. Porque, cara, eu olhei o número e falei assim, isso é impossível, João. Então, já vou dizendo. Eu foda, queria pra esse nosso vídeo que as lojas já vão aumentar 10%, né? Que vão aproveitar que a chip art tá mandando o pessoal comprar. Entendeu? Lembra aquele mouse que eu fiz no vídeo que era 200 e poucos pila, o mouse, sei lá, e foi pra 900 reais? Esse é o poder da chip art, meu querido. Então, tipo assim, se tu olhou esse vídeo agora e tinha uma placa no carrinho aí, compra, cara. Compra, garante, porque vai faltar e vai ficar mais caro do que já tá. É, a mesma coisa eu já falo da 3060, esse pessoal tá esperando aí, eu tô vendo muita gente na net, ah, vai ser um preço top, vai, vai. E se você tá pensando em comprar uma 3060 Ti, eu jogo o que você deveria comprar agora, porque provavelmente a 3060 Ti vai aumentar de preço pra 3060, chegar perto do preço que uma 3060 tá hoje. Joguei, joguei a terra reta. O João já deu a, batida ali. Eu falei rápido, quem pegou, pegou, se não pegou, volta. Pegou, volta, bota em câmera lenta, bota em câmera lenta. Ou espera no próximo vídeo que eles vão falar mais sobre o preço. Mas esse negócio é assim, cara, todo mundo que esperou se ferrou. Nesse último ano de hardware, quem esperou se ferrou? Assim como teve gente, né, que vendeu, né, 2080 Super, 2080 Ti, pra comprar 3080, achando que ia chegar a 5200, como teve gente que vendeu a 5200, talvez uma peça, ou meia dúzia de peça, não sei como vender, o que não aconteceu, mas a loja que falou que ia botar preço justo, se tivesse, eu estava esperando até agora, porque eu queria comprar todo o estoque dele. Sim, sim, a gente ia comprar, falar velho, eu quero 150 reais. Segundo essa pessoa, ele venderia por 4700, uma 3080. É, é por isso que vocês tem que acreditar, sabe, quem que vocês tem que acreditar? Em quem vem aqui todos os dias, há 10 anos, e bota a cara a tapa, mostra quem é, você sabe quem a gente, quem nós somos, nós temos... E a gente nunca fala compra aqui, por não. Por mais que a gente faz o nosso Mercheco, quer um PC Gamer? PC Gamer eu sei que em chip art é chip art, não adianta, você vai ter suporte, você vai garantir aquele custo. Mas quantas vezes a memória foi aumentar e nós nem vendíamos memória avulsa, nós fizemos 5 lives falando de dinheiro para vocês comprar memória, esvazou o estoque de todas as lojas de memória e depois disparou as memórias. É. E daí, um monte de gente vai agradecer nós. E tipo, eu não vendi uma memória avulsa, porque naquela época eu não tinha memória avulsa no site, entendeu? Então tipo, não é só assim, nós estamos ajudando vocês aí de casa, cara. A gente tem as informações que muita gente não tem, muitos canais de hardware não tem, porque como a gente tem a loja, a gente tem informações que eles não têm. Então a gente tem que repassar para vocês, tá? É, a gente fala com galera de fora do Brasil, velho. A gente fala com galera que está lá dentro das paradas, tá ligado? Das fornalhas lá. Vamos ver então o que vai acontecer, mas é setembro. Então é isso aí, cara. Setembro, um mês antes de setembro a gente volta para adiar para Black Friday. Só que falam. Para adiar para Black Friday. Mais adiamento ainda. Até lá, a NVIDIA vai ter lançado umas 6 placas, a AMD vai ter lançado mais uma 6 geração. A Intel já vai ter lançado a 12ª geração. Isso aí, é isso que nos resta, cara. Desde o teu opinião, tu acha que volta ao normal quando estabilizar estoque de placa de vídeo? Dá o seu pitaco aqui embaixo, vamos ver quem vai acertar. Eu aposto no mínimo 10 para 1. 10 para 1. Com qualquer pessoa que quiser. Normalizar. E antes de setembro... Ser como era antes, tu chegar nos fornecedores que vendem, nos três fornecedores que vendem de placa de vídeo no Brasil e ter. Impossível antes de setembro ter placa à vontade. Tu chegar assim, eu quero comprar 10 para 1. 15 dessa, 20 dessa, 40 dessa e ter. Isso é ter disponibilidade, não é tu chegar... Ah, eu quero comprar 30 e 70, tem, ó. Tem uma? É, não. Isso não é disponibilidade. A 7 mil vai estar já. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Deixa aquele teu like. Valeu.